Nove tiros de uma arma carregada de silêncio Tentaram calar a empoderada, o amor livre, a voz negra, a revolucionária A vereadora, a dandara, a professora, a mãe que trabalha, a maré que resiste Quiseram matar o povo que batalha, mas a gente sobrevive, escapa, existe Renascemos como o sol, logo em quando a noite passa E de cada vida desperdiçada, mesmo tristes, sabemos enxugar o sangue, a lágrima e cultivar nossas cicatrizes Saibam os covardes, que para matar a coragem precisarão bem mais que armas Que para matar Marielle, terão que matar a um povo inteiro Brasil chegou a vez De ouvir as Marias, mas Marielle esmaler Oi gente, esse é o Rolô no Feed Se você curte, compartilha, nos ajuda a levar adiante Esse Rolô no Feed é um Rolô no Feed especial Especial porque infelizmente hoje, dia 14, nós estamos tendo um ano aí de assassinato da companhia Marielle Franco E do Anderson Gomes E o que rolou no Feed de todo mundo na terça-feira foi a prisão do Rony Lessa e do Elson Queiroz Lá no Rio de Janeiro, que embora bem tardiamente, porque já é quase um ano Começa a dar algumas pistas, embora tarde e pequenas Diante de todo esse grave crime que nós precisamos ter respostas Rony e o Queiroz, esse aparentemente foram os executores Aqueles que puxaram o gatilho Mas tão responsável, ou mais responsável ainda, são os que mandaram matar Marielle Franco Nossa vereadora do Rio de Janeiro, filha da Favela da Maré Feminista, negra, lésbica, defensora dos direitos humanos Precisamos sim lutar por justiça para Marielle Não porque a vida da Marielle era melhor do que qualquer um dos 60 mil mortos no Brasil Vítima da violência social, mas porque o crime da qual ela foi vítima é um crime político O que pode significar ainda uma piora das condições dos defensores dos direitos humanos Dos ativistas, dos socialistas, daqueles que lutam por mais direitos Mais do que isso, a identificação de quem mandou matar Marielle é tão importante Para investigar uma relação promíscua e extremamente preocupante Que acontece no Rio de Janeiro com as milícias Um verdadeiro crime organizado que tem tentáculos na polícia e na política do estado do Rio de Janeiro Mais do que no estado do Rio de Janeiro, tem tentáculos em várias esferas O que é muito preocupante Essa verdadeira organização criminosa que foi investigada pelo nosso companheiro Marcelo Freixo Lá na CPI das milícias, que identificou mais de 400 pessoas Entre eles, vereadores, deputados, enfim, criminosos Que tiveram mandatos cassados, que foram presos a partir da CPI Mas infelizmente, nenhum dos governos deu sequência às recomendações que o companheiro Marcelo Freixo fez na CPI Mais do que isso Nós temos infelizmente no Brasil um presidente Que junto com a sua família tem relações com os setores das milícias Seja a partir do escritório do crime no Rio de Janeiro Onde um dos foragidos e principais procurados desse escritório do crime Que seria uma forma de contratação de matadores Esse mesmo, o principal foragido chamado Adriano Teve a mulher e a mãe, as duas, trabalhando nos gabinetes do Flávio Bolsonaro Não vamos nos esquecer que lá em 2007, Bolsonaro defendia a legalização das milícias E durante várias oportunidades, defendeu essas verdadeiras organizações criminosas E isso é preocupante porque diante da situação política do nosso país Do incremento das milícias do Rio de Janeiro que se fortaleceram comandando cada vez mais regiões Na zona oeste da cidade, em outros lugares, em outras cidades do estado Nós temos muitos riscos Muitos riscos do aumento da violência Do incremento do poder do território dessas milícias E ao mesmo tempo de recrudecer o medo Quando a Marielle foi morta, lá no dia 14 de março de 2018 A mulher muito bem estava em casa de noite, olhando os whatsapps E ver essa mensagem que, como a gente escreveu em um artigo Fez com que faltassem palavras e sobrassem lágrimas E a verdade é que o primeiro baque foi, bom, matar a nossa companheira E um sentimento de dor que nunca vai nos abandonar Porque nada vai trazer a Marielle de novo Agora, também é verdade que a melhor forma de honrar a vida da companheira É defender as lutas que ela defendia Eu não tenho dúvida que ela estaria na resistência ao governo Bolsonaro A defesa de direitos E ao mesmo tempo, buscar a justiça para ela Buscar com que não hajam aqueles que tentam mais uma vez matá-la Com fake news, como aconteceu no ano passado Quebrando placas, como aconteceu no processo eleitoral em 2018 E tentando, enfim, atacar a memória A honra, inclusive inventar histórias e muitas mentiras Sobre a nossa companheira Marielle Franco Virou semente nas nossas lutas No 8 de março, nas milhares de mulheres que estiveram nas ruas Lutando por mais direitos, para as mulheres, contra os feminicídios Contra a violência de gênero Mas também por quem mandou matar Marielle Franco Virou semente no desfile histórico da Mangueira Que homenageou heróis e heroínas esquecidos nos livros de história Mas lembrados nas nossas lutas Marielle estava lá Vai virar semente na luta das mulheres negras Nas mulheres secundaristas De toda forma de mobilização Que a gente possa seguir honrando O legado de lutas da nossa amiga e companheira Marielle Franco E como não podia deixar de ser, nessa semana Que esse crime bárbaro completa um ano Nós fizemos uma coletiva do pessoal aqui na Câmara dos Deputados E tivemos um grande discurso, um grande expediente Do nosso companheiro Marcelo Freixo Nós sabemos perfeitamente Que os covardes que atacaram Marielle pelas costas E que mataram Marielle No dia seguinte, no seu velório, presidente Se arrependeram Porque perceberam que não tinham matado mais uma E vale a pena vocês conferirem trechos do discurso Mas também conferir a resposta Que a minha companheira de São Paulo, Samia Bonfim Deu a um deputado do PSL Aí do Rio Grande do Sul Que a gente conhece bem Como se um tema tão grave como o assassinato da Marielle Que fosse motivo de piada Não é piada É dor Mas também é luto Mas também é luta Pela nossa companheira Nenhum minuto de silêncio Mas uma vida de luta Uma vida de luta por uma sociedade Que ela lutava Igualitária, livre, fraterna E uma vida de luta Para descobrir Quem mandou matar Marielle Félio De ouvir as Marias Mães Marielles Mães Mães Obrigado.